Glória, irmã, irmã, irmã... Diga-me tudo. Você viu a Andrew de novo? Ele disse ao juiz que a Mary fez nada de errado, tipo... Ela é a vítima aqui. Isso é ruim. Muito, muito ruim. Caramba! Então, o que acontece agora? Não sei se eu fiz a coisa correta. Eu acho que, pelo menos, sabemos que podemos influenciar o resultado. Isso vai ser bom, certo? Você concorda com ele? Ele caiu, como ele disse. A criança é inocente, mano. Não vamos julgar a criança. Aí tem. O que? Nós não podemos ficar. Vamos sair daqui. Explore a fábrica para encontrar outra rota de sair pelo prédio. Vamos examinar o quadro, né? E não? O professor ali? O lugar se desligou muito, muito atrás. A vida como criança nos anos 70. Tudo estava em frente de mim. Tem que ter outro descanso. Em memória de James Clark, saudosamente levado pelos amigos e colegas. Tudo bem. Vamos pro susto. Não, peraí, peraí. Ué? Vão se ferrar. Suck my ass. Survice it runs. Avenida Mayflower. 01973. Little Hope. 8 de maio de 72, né? Dando sequência à nossa reunião disciplinar, escrevo para tratar de sua presença e comportamento. A gerência fez todo o possível para acomodá-lo, levando em consideração suas circunstâncias. Fiz ferimento recente ao citar suas fotos recorrentes. No entanto, aviso constante em relação à presença atrás e intoxicação dos levários. Escrevi um aviso formal à repetição desse comportamento. No entanto, vou bater no próximo 2 de maio. Nosso aviso é veneno. Esperamos para os nossos funcionários. Você deve confirmar o recebimento. Sai cara. Ah, é aquilo. Ele tava reclamando aqui. É tipo uma... Tipo uma reclamação que o cara tava bebendo demais, né? Que era aquele... O cara no início do jogo. Opa, opa. Opa, opa. 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 É ele mesmo que a gente tá envolvido agora. Meu Deus, mano. Tá. Ah, é a família, mano. Foto de família. Tá. Opa. Meu Deus, cara. Um monte de diabos estranhos da história da história do antigo parecem apenas como nós. Agora temos a família do ano, que também parecem apenas como nós. O que é a verdadeira f***? O que é a verdadeira f***? O que significa isso? Você acha que eles morreram como os outros parecem? Não sei. Quem sabe o que aconteceu com eles? Talvez todos estamos ficando no mesmo sonho. Você realmente quer um sonho? De esta noite? De este lugar? Tudo o que eu sei, eu estou guardando isso. Tá. O que você disse sobre tudo isso sendo um sonho? Você quer dizer isso? É meu sonho, por que vocês estão todos lá? Todos nós podemos dizer o mesmo. Não sei o que é real aqui. É o pai, é o juiz, né? É o pai, é o juiz, né? Caraca. Thomas Wyman. Thomas presidiu a condenação de várias Bruce Little Hope. Mais tarde veio a se arrepender por ter dado tanto peso ao depoimento de uma criança. A fábrica atual foi fundada no local onde ficava a residência do Wyman. Ah. Tá. Mais uma carta aqui. Tendo lido a carta do Capitão Bold, atestando o caso de Little Hope e tendo ouvido as petições do cidadão esquerdo para expressar minha preocupação. Os ensinamentos do pastor Carver se desviaram da verdadeira doutrina e devoção. Sua mente abandonou a Companhia de Santos e se entregou ao pecado ao longo dos anos. Por favor, observe seus comportamentos passados que infectam e corrompem a cidade. Eu pedi que a comissão fosse criada para examinar os casos do ano passado, a questão da garota, inclusive. Aí, ó. O juiz desconfiava do padre desde já. Obrigado, juiz, por ser o sensato do enredo. Eu também já estou de saco cheio com esse padre, mano. Vamos ver. Vamos examinar isso aqui. No jornalzinho de época. A fábrica de Little Hope fechará. Centenas de demitidos devem esvaziar a cidade. Cerca de 600 empregos serão perdidos em Little Hope quando a fábrica de Texas Ravenden fechar as portas no local na cidade da Harvard, em setembro. Os demitidos incluem funcionários da fábrica principal e serviços auxiliares espalhados pela cidade. A decisão foi anunciada nesta terça-feira por Hazel Carver. Hazel Carver. Reverendo Carver. O cara que cuida disso aqui? Provavelmente era o pai daquela família que a gente viu na foto. E ele é alguma coisa familiar do... Ele é parente familiar do reverendo. Tomamos essa decisão, grande pesar, consideramos nossos funcionários como pai da família e sabemos o quanto Ravenden significa para todos, mas não conseguimos tocar o negócio. Diálogo com a família Carver disse McCarthy, mas enquanto as filhas têm sido receptivas de ideias do sindicato para salvar a fábrica, o prefeito Carver as rejeitou toda vez. Ele continua... Queremos uma parceria com a família para salvar os negócios, os nossos trabalhos, mas parece que o prefeito não aceita sócias. Outro funcionário, membro do sindicato, que não quis se identificar, expressou sua amargura opinião. Isso é tudo por causa da terra. Os Carver são donos da cidade há gerações. Será que o padre cresceu tanto que ele começou a dominar a cidade também? Se eles não conseguem lucrar com a terra, eles fecham tudo. Como a principal fonte de renda, a maioria das famílias da cidade, muitos se preocupam com o futuro. O fechamento da fábrica vai esvaziar a cidade, comentou um dos funcionários do Harry já crescendo. Precisa-se de motoristas de ônibus. Oferecemos treinamento. Nossa, mano. Tá, tá interessante isso aqui. Tá, tá, tá interessante. Aos poucos a gente tá resolvendo o trâmite da história. Vamos dar uma exploradinha a mais. O que a gente pode descobrir? Inspecionar. Fechamento da fábrica devido à liquidação de Tessys Little Hope. Devido a vários incidentes, o fechamento da fábrica foi designado como área restrita. Tentativas de adentrar as instalações serão tratadas como invasão criminal. Funcionários que desejam haver itens podem contactar o nosso escritório. Tá. Essa porta aqui não vai salvar de nada, né? Ok. Não, 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 não. A gente tem que descer. Mais coisa pra... Pra vir pra cá. Estamos mortos. Estamos mortos é uma boa. Que falta é essa, mano? Eita, é o maluco lá, mano. Tem e Vince. Caraca, ele trabalhava aqui, velho. Puta que pariu. Alguma coisa aqui? Não, aqui é pra gente seguir adiante. Vamos ver se a gente encontra um daqueles cards. Talvez pra cá. Os emotes ainda não atualizaram no Twitch. Eu adicionei eles todinho, mas a Twitch tem que aprovar. Vamos lá. Incêndio trágico causado por brinquedo. A causa de um terrível incêndio e uma residência familiar de Europa no final de semana pode ter sido brinquedo de criança. O tenente David Faro, departamento de bombeiros voluntário de Little Hope, contou ao Harold que o fogão de gás da cozinha tinha sido deixado ligado e havia uma boneca sentada à próxima à boca. Ele acredita que a boneca pegou fogo e caiu no fogão, incendiando a cozinha. O fogo causou a morte da família de cinco pessoas da família Clark. O único sobrevivente, Anthony Clark, de 18 anos, foi interrogado pela polícia por ser detido sob suspeito e ter causado incêndio. No entanto, a investigação agora exime o jovem, que será liberado hoje. O pastor da família, Reverendo Leonard Carson, da Igreja Episcopal de São Davi, disse que o incêndio foi uma tragédia. É terrível que uma família tenha sido dizimada. Eles estavam passando por um momento difícil, como muitas famílias passam. Mas eles eram uma família de pessoas de bem, trabalhadoras e amáveis, e eu estava ajudando a passarem pelas dificuldades. É uma tragédia que tinha terminado assim. Ainda não há data para o funeral. Tanto o departamento de bombeiros como o da prefeitura elogiaram a rapidação dos policiais. Pensamento rápido dos oficiais Reynolds evitaram a morte, disse. Tá, eles foram condecorados. Só que meio que a gente já sabe, né? Foi aquele incidente. Bom, vamos adiante. Ah, ainda bem que aprovou. Bate 10, hein? Baita ideia. Isso não foi inteligente. Não, não tá tudo bem, não. Puxar. Caraca, mano. O maluco é brabo mesmo. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Vamos, quase já conseguimos. Ah, meu Deus. Oh... ahhh ah velho, eu tentei, eu tentei ah mano Mano, na moral, eu não podia abandonar ele lá, tá ligado? Mano dos céus, pelo menos ele tá no inferno agora com a namorada dele, pensando pelo lado bom da história né, sendo uma boa pessoa, tem que pensar o lado positivo das coisas. Angelina, a Angela não morre mais, pelo amor de Deus, a Angela sobreviva a tudo. Angela, maior deus. A Angela tá toda cagada, literalmente, mano, isso aqui é cocô, tá? Mas acho que a Angela não morre mesmo, cara. Caraca, mano. Ei, John. Andrew? Eu estou aqui! Ela sobreviveu porque eu não tô indo com ela. Legal! O professor é o próximo, tô sentindo. O que é isso? O que é isso? Isso tá estranho, mano. Beleza. É a menina. Ai, filha da puta, toda vez isso, cara. Ah, todos eles se agarraram pra irem juntos. Quebra, amor. Quebra, amor. Quebra. 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 de todo mundo aqui. Ninguém está morto! Joseph, você renuncia o diabo e todos os seus ensinamentos? Eu não tenho pecado. Eu não sou um discípulo do diabo. Eu não vou te infectar com maldade. Eu não vou te matar. Nós temos que parar isso. Agora eu vou te matar. Vamos! Me ajuda! Olha... não há mais de dúvida. Isso é a arte. Mais pedras. O diabo de dentro deve ser destruído. Do not flinch. The fate of Little Hope rests in your hands. We're screwed. There is no way out from this nightmare. We don't have a lot of time. Time for what? Ai, caralho! Não, 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 não vai, não vai. Dale! Dale! Vamos, Angelina! Ah, eu não consegui. Ah! 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 Boa Angelina! E o Andrew só olhando! Vamos ajudar a Angela, né mano? Eu acho que ele está fechado! É isso aí! 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 A casa incendiada não é? É a casa incendiada que eles estavam! É isso aí! 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 A Angela e eu fomos casadas... Isso faz mais e menos sentido! Que susto, inesperado. Aqui que eu posso, eu posso inspecionar ali, posso examinar a parede. Que doideira, né? Tipo, a criança tava falando com um eco. Ai, meu caralho! Eu ia tirar o olho da rua. Já joguei muito anti-down, os bichos aparecem na tela. Reverendo Leonard Carson. Peraí, cara. Deixa eu ler. Prezada Annie, obrigado por sua carta com relação a Megan. Compreendo sua preocupação e garanto que o comportamento rebelde de sua filha não é incomum. Já ajudei pais com problemas semelhantes. Será um prazer auxiliar com a orientação moral de Megan. Segundo Hebreus 12, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sente tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto da justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Venha conversar comigo após a missa no domingo, para agendarmos um horário. Reverendo Carson. Ok. Beleza. Não dá nada pra cá. A chave secreta, né? Que a menina tinha pegado. Pô, véi. Não dá de pegar a chave ali não, pô. Tudo bem. Eu não quero ficar olhando. Chegado. Ai, meu caceta. Ó o cadeirudo, mano. Eu quero sair daqui, mano. Não quero mais essa vida, não. Opa. O professor, o teu brother lá, o teu faixa, tá atrás de professor. Na melhor, já não aguento mais isso, professor. Eu não posso abrir? Ah, meu pai. Cadeirudo vindo todo quebrado, mano. Óbvio que a gente vai subir as escadas, né? Meus amigos. Que aflição, véi. Deixa eu entrar aqui. Estou aqui. O chão tá quebradíssimo. O vinil. No puto. No puto. Não, espera. Você me protege? Você é perdido. Espera, isso não é certo. Não é certo. Eu assurro todos aqui hoje que a nossa cidade será livre do diabo. juntos, pela graça de Deus, a esperança não vai prevalecer. Minha palavra sobre isso. Este tribunal está convencido com uma boa razão. Se nós finalmente nos livrarmos do mal que foi infestido, a esperança, então devemos actuar hoje. Eu te acusarei, Mary, de lutar. O que você diz, reverend? O que foi descobrido através da minha investigação é sem dúvida. Mary usa o seu poupet como um familiar para ensinar e ensinar o diabo. Nós nos livrarmos por um filho, por sua guia de inocência. Este poupet foi usado por desigualdade para denunciar a Tabitha, mas sempre foi adorado a Mary e a Mary só. O padre é um buzão. Eu vou acreditar na criança, mano. Você não deve ter a minha intenção de levar a Tabitha, ou seu povo. Então você não me ajudou. O que posso fazer? Se puder fazer algo para parar isso, eu poderia, mas... Agora, na hora da grande necessidade, este filho da Tabitha pede mais uma vez por o diabo. Espere! Carver é mau. Carver é mau. É o Carver. Carver, ele é o malice. A verdade, escutada de nós, mas não por Mary. Meu Deus. Cala a boca, Angela. Ah, não, não é isso aí, isso aí mesmo, Angela. Matar Carver. Cuidado, o reverend, e o que ele é capaz de... Você tem que parar o Carver. É ele, não é? Ele está condemna a Mary para tirar a dor de sua própria. Eu sei o que deve ser feito aqui. Be still. O que é o significado dessa malice? Olha a Bíblia dele. Como pode um homem de Deus se conduzir assim? Mãe, o seu sufrimento está terminando. Você é livre de liderar. Fools! Mislid por uma criança! Você não vê o que ela é? A verdade está olhando para você, mas você não vê nada. A filha da Tabitha te decepcionou todos vocês. Não eu. Eu vejo ela. Eu vejo ela. Satanás whore. Oh, você vai ser o seu criação. Eu era uma das primeiras a seguir o seu pedaço. Agora, toda a esperança é mesmerizada por você. Eu não tenho as palavras. Sem você, eu estaria morta. Você me salvou. Eu vou lembrar você, todos os meus queridos. Que bonitinha, mano. Mas eu não te salvou. Não, não acabou, não. Muito... Eu sei, eu sou foda. Não fala antes de dar os créditos do jogo. E aí, caralho! Pegou o professor. Está que pariu. Eu sei. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei. Era só ele ter vindo com a gente, ele demorou. Eu acho que agora acabou, tá no luz do dia, né? Ei! Eu estou falando com você! Ei! Você deveria ter ficado fora. Nunca voltarei aqui! Nunca voltarei para cá. Ah, ele era o namorado da minha irmã, né? Mas está se confundindo as bolas. Eu não quero nenhum problema, ok? Nós vamos. E não vamos voltar. O único lugar em que você deveria estar indo é o inferno, seu diabo morto. Isso é ele! O que? Você precisa ter cuidado com esse cara. Ele está fora do controle. Você está bem, amigo? Não, por favor. Espera. Você parece um pouco confuso. Você não entende? Você está bem, amigo? Você parece um pouco confuso. É, eu estou bem. É o quê? Eu só quero encontrar esses pessoas onde eles precisam estar. Não tinha ninguém! Eu perguntei um pouco de tempo para que ele seja muito perigoso. Eu perguntei um pouco de tempo para que ele seja muito perigoso. ou para nos sair daqui. Foi tudo uma alucinação, cara. Oi, como você está? Desculpe, mas estamos procurando o nosso motor de ônibus. O que? Você viu ele? Sim, isso é engraçado. Parece que você poderia usar uma bebida. Não é melhor não, obrigado. Precisa ter cuidado com a cabeça. Você não deveria beber agora. Eu não acho que é uma boa ideia. Drinking é tudo que eu tenho. Drinking é tudo que eu tenho. O que está acontecendo lá? Fale-se fora daqui! Eu vou para uma vez que eu vejo você no olho. Agora, deixe-me entrar! Ei! Eles estão vindo! Eu não acho que você conseguiu isso para você. Está bem. Eu vou estar bem. Ele está meio esquizofrênico. Valeu. Valeu pelos beats, Daverson. Obrigado pelos 20 beats, cara. Até mais. Obrigadão, brigadão. Cara! O cara estava com um trauma mesmo. Caralho! Que história! Claro! Que história! Que história! Que história! Que história! Compreensamente, você pode ser melhor. Que se pode realmente achar outro resultado... Esse é o problema com os demônios. Se você não levá-los para a resta, eles vão te assustar forever. Não é um bom trabalho. Alguns encontram a morte, alguns não. Tudo é que você faz. E você, finalmente, encontrou ele. O motor de bus. Talvez ele possa agora colocar o passado por trás dele. Meu Deus, cara, eu estou muito surpreso com tudo, tá ligado? Até que nos encontremos novamente, talvez no deserto Arabiano, talvez em algum lugar de outro. Talvez. Mas nós vamos nos reunirão novamente. At least, uma vez mais uma vez. Caralho, eu não tenho nem o que falar, né, mano? Cara, que final. Acho que nem pelo final, tá ligado? Acho que pelo plot em si, eu fiquei muito... Mano, era tudo... Lembra que eles brincavam ainda? Mano, deixa eu diminuir um pouco o volume isso aqui. Mano, vocês lembram o que eles disseram? Ah, eu acho que tá todo mundo morto. Todos estavam. Menos o cara, porque ele é esquizofrênico. Caraca, mano. Manto mind-blowing esse game, cara. Tá, o plot dele é melhor do que o Man of Midden. Com certeza aí. Eu tô vendo que vocês disseram que tem seis finais diferentes no chat, mano. Caraca, mano. Mano dos céus, cara. Nossa, mano. Isso é muito doido, né? Pelo menos a gente acertou que o... Que o padre era o grande filho da mãe. A Taylor ia sobreviver se a gente não tivesse errado o dedo do mouse. O outro cara ia sobreviver, eu acho, se a gente não tivesse sido arrogante. O professor, eu não sei. O professor se fode no final. Não sei se tem como o professor sair vivo. Mas tá todo mundo meio que morto, né? Então... Beijo pro lado bom. Não matou ninguém, já que eles não existiam. É, cara. Meu Deus, mano. Estou surpreendido, cara. Esse jogo aqui realmente foi bem surpreendente, bem... A Angela também. A Angela era a coisa da cabeça dele, tá ligado? Meu Deus. Mano dos céus, cara. Mano dos céus. Os caras realmente fizeram um bom trabalho nesse, cara. Achei que ia ser tão bom quanto o Man of Mida, mas acabou sendo melhor. Mas não sei se... Ele... Ele tá num nível muito parecido com o Antudown. O Antudown teve essa pegada, assim, e eu achei... Eu achei... Eu achei legal, cara. Mas... Não sei. Eu tô... Eu tô realmente... Surpreendentei como pular essa porra aqui, não, mano? Acho que não. Mas caralho, mano. Aí, pular pro fim. Obrigado. Cena pós-créditos, por favor. Olha, o trader do próximo. Não, provavelmente não. Nós começamos a acreditar. Nós estamos atacando, pai. Eu não sei o que. Você não quer acreditar, mesmo se eu pudesse. Eu não acredito quando eu estava lá. Em cemidia, eles dizem que os céus dos mortos foram profundas na terra de casa de ases. Onde eles vivem em pó, os demônios do mundo. House of Ashes 2021. Ano que vem temos um jogo novo, hein? Caraca, mano. Que interessante, né? Que bacanuda. Esse foi um jogo bem divertido. Jumpscare pra lá e pra cá. E uma historinha bem envolvente. Não esperava que o desfecho fosse bater com isso. E... Surpreendente, mano. Surpreendente.